E aí moleque da Madela É a Madela que é você quem tá? Devolve, to mais! tô pare, pare que não tava fia ela veio me chegar com esse rapaz e pela Regi Area da Madela André Zê, não fala que aconteceu Mandela você can我想ar andré E três escarrões E terminou na casa, com a nave andando centavos A antenna é um mencão, hábek, a pole Embrançamento que é ponto e bovete E essa fer para fogueta Que na pole na tem caô E com rápido ela senta, se concentra E senta, se concentra E senta, se concentra E senta, 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 senta E concentra E senta, se concentra Ai senta, 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 senta E concentra E senta, se concentra Ai senta, 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 senta E três carvalho Com a nave anda no seta E três carvalho Ele é menor da equilíbrio, morra na vida da santa J.J. G. Maxx É o brabo de pé, gato Eu tô sem o G. Maxx Agora a putada é a paola dos erros Aê TC, falar de putada em pé no século XX Não é mais novidade não, tá? Aê funk do momento Sem nem te dizer o quanto tá pesado, pô Tu quebrou a balança, aí não dá Aí não tem jeito